Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos ao meu canal. Então hoje trago-vos uma nova opinião, trago-vos a opinião deste livro A Contadora de Histórias da Jodi Picou. Este livro foi lido e foi escolhido para ser lido em janeiro porque fala sobre a Segunda Guerra Mundial e, portanto, era um livro ideal para dois projetos, para ler Jodi Picou e para o projeto da Dora Santos Marques, o Hall 76. Então, muito rapidamente, o que é que este livro nos fala? Este livro vai contar a história da Sage, que é a padeira e a Sage perdeu a sua mãe há muito pouco tempo. Ela tem um grupo de apoio e, nesse grupo de apoio, ela vai conhecer um homem, que é o Joseph. O Joseph é um homem muito querido ali da comunidade, é um homem que foi professor, que deu treinos aos miúdos na escola. Enfim, é um homem que toda a gente simpatiza, é um homem que toda a gente gosta, um bom homem, por assim dizer. A Sage começa, torna-se amiga dele e é assim que a Sage acaba descobrindo que tudo muda no dia em que o Joseph conta à Sage que ele foi um soldado na Segunda Guerra Mundial, um soldado alemão, que fez parte do regime nazi. A Sage não sabe como encarar esta notícia, ela fica muito, muito chocada, precisamente porque o Joseph pede-lhe uma coisa. Eu não sei se eles dizem aqui. Pois, eles não dizem. Eles não dizem aqui o que é que ele pede. Mas ele vai pedir à Sage uma coisa muito importante. Mas a Sage fica muito malingrada, porque sabe que se aceitar o que ele está-lhe a pedir, também poderá ter consequências para a sua vida. É aqui que a Sage começa a lembrar-se da sua avó e do que a sua avó passou, porque a sua avó é judia e esteve na Segunda Guerra Mundial. A Sage vai começar, no fundo, a questionar... Eu estou a demorar um bocadinho aqui a falar do livro, desculpa, mas é que eu não quero dar spoilers. Porque, às vezes, a mínima informação vai-vos desvendar a história e tudo e não quero que isso aconteça. Mas o que eu vos posso contar é que a Sage vai começar a questionar muitas coisas da sua vida e vai também questionar o passado da sua avó, porque a sua avó nunca quis falar do seu passado, nunca quis falar do que lhe aconteceu. E então é aqui que, com a convivência com o Joseph, a Sage vai ser quase que um abrir de olhos para a Sage e ela vai querer compreender o que é que a avó passou na Segunda Guerra Mundial. Então é aqui que nós fomos transportados para o passado e para a Segunda Guerra Mundial e vamos descobrir aqui o que é que aconteceu com a avó da Sage e o que é que lhe aconteceu, o que é que aconteceu à sua família, o que é que ela sofreu nas mãos do regime nazi, etc. E depois disto, então nós voltamos novamente para o presente e vamos então perceber se a Sage realmente vai fazer aquilo que o Joseph lhe pediu ou não. Além disso, eu quero dizer que a Sage é uma personagem muito perturbada, ela tem muitos problemas emocionais devido ao que aconteceu, a uma coisa que lhe aconteceu na vida e também devido à morte da sua mãe. E acho que isso também vai influenciar aqui um bocadinho no enredo do livro e de como o livro é descrito. Ou seja, isto vai ter uma importância muito grande aqui no livro. O facto da Sage ser uma personagem também é algo complicado. O que é que eu achei deste livro? Eu gostei muito deste livro, muito. Eu chorei muito quando nós fomos transportados para o passado e quando conhecemos a história aqui da avó da Sage, da Minka, se eu não estou em erro. Deixem-me confirmar, por favor. Porque eu... Sim, da Minka. A avó da Sage chama-se Minka. Eu chorei muito, muito. Eu não sei também se foi da altura que eu li o livro, mas eu já li outros livros da Segunda Guerra Mundial em que eu não chorei desta forma. Mas este livro afetou-me imenso. Eu chorei muito, muito. E eu penso no livro e dá-me vontade de chorar. Porque custa-me acreditar que houve pessoas que passaram por estas coisas. Tudo bem que este é um livro ficcionado, mas na verdade houve pessoas que passaram por estas coisas. Isto são factos que as pessoas inspiraram-se na vida real. E então, isto para mim é muito complicado de aceitar. Muito, muito complicado de aceitar. E costumo muito ler este livro, muito. Eu fiz este livro... Eu li este livro em conjunto com a Sofia, do Sofia Library. Podem ver o Instagram dela. Ela já publicou a opinião dela. Creio que eu gostei mais do livro do que a Sofia. Eu fiquei mais afetada. Me emocionou-me mais. Não sei explicar. Às vezes também é dependendo da altura que nós lemos o livro. Mas eu gostei muitíssimo do livro. Muito, muito, muito. E eu dei-lhe cinco estrelas. Mas tenho de dizer que não foram umas cinco estrelas extremamente gordas ou grandes ou espetaculares. Pelo final. Porque o final não me surpreendeu. Mas também não me convenceu. Entendem? Não me surpreendeu porque já era o que eu esperava. Já, já. O final não me surpreendeu. Mas eu esperava outra coisa. Outra atitude por parte da Sage. Melhor dizendo. Outra atitude por parte da Sage. E, portanto, eu ainda fiquei indecisa se dava quatro ou cinco estrelas. Mas acabei por dar as cinco estrelas. Ok? E é isto. Espero que tenham gostado da minha opinião. Eu adorei o livro. Não sei se já disse. Mas eu adorei o livro. E recomendo muitíssimo. Acho que é um livro lindíssimo. Lindo. Conta uma história da Segunda Guerra Mundial de uma forma muito, muito original. Ok? E é isto. Espero que tenham gostado da minha opinião. E aguardo para os vossos comentários. Ok? Beijinhos. Tchau. Tchau.